Oi gente! Gente, tô muito empolgada pra gravar esse vídeo. Estou aqui de frente pra minha penteadeira, aqui no cantinho. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter saído vídeo de tour aqui pelo cantinho. Então, confiram aqui no canal. E é claro que o vídeo vai ser de maquiagem, né? Vou aproveitar que eu tô aqui, tô com as makes novas. Então eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês. A ideia do vídeo de hoje é trazer uma maquiagem que seja simples, prática, fácil de fazer, mas que dê certo pra qualquer ocasião. Sabe aquela maquiagem coringa que vai realçar a sua beleza e que você vai poder usar em qualquer ocasião? É essa mesmo que a gente vai aprender hoje. Então se você gosta de vídeo de maquiagem, desde já clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos. E é isso, gente. Sério, tô muito empolgada. Olha só o computadorzinho aqui, gente! Sério, tô apaixonada. Ah, e outra coisa. Vai ser tipo um arrume-se comigo também, porque hoje vai rolar tipo uma mini inauguraçãozinha aqui do cantinho. Vai ser coisa bem simples mesmo, pras pessoas mais próximas virem conhecer o espaço. E aí eu já vou ficar com essa maquiagem. Então vai ser quase que uma russa comigo. Então, vamos lá. Coloquei essa faixinha aqui super fofa de gatinho pra não me atrapalhar aqui na hora de fazer a maquiagem. Gente, é o seguinte, assim, eu já tenho mais ou menos uma noção do que que eu quero fazer, mas também não sei por onde começar. É que vocês me entendem. E quando eu falei produtos novos, são novos mesmo, porque praticamente todos os produtos que estão aqui no cantinho eu nunca usei, ou usei uma vez ou outra, eu quis trazer coisas novas pra cá, pra eu realmente ir testando junto com vocês, sabe? Eu vou começar pelas sobrancelhas e vou usar... Nossa, a câmera... Gente, a câmera tá muito lenta pra focar. Eu acho que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, e aí ela tá meio preguiçosa, assim, sabe? Tipo, ai, deixa eu ficar aqui de férias, doando todo dia. Sério, ela tá muito lenta pra focar. Acho que ela... Juro que ela quer férias. Vou usar esse pincel aqui, que também foi daquele site Beauty Joint. A marca é LA Colors. Eu gosto muito de usar sombra, viu? Pra corrigir a sobrancelha. Só que eu acho que esse lápis aqui é bem bom. Então vamos testar juntos. Ah, eu vou começar pelos olhos, viu? Por isso que eu tô corrigindo a sobrancelha. Depois, tipo, no final eu vou fazer a pele, tá? Gente, tô gostando muito desse lápis. Olhem como fica natural. Sério, tá muito bonito, porque ficou tipo na cor do meu cabelo, sabe? Nossa, gostei muito. Amei, amei, amei esse lápis. Vou usar o corretivo Correct & Cover. Da... Ah, da Absolute. Tá focado mesmo, porque tá no automático. Gente, desculpa. Tô com o espelho aqui. E ele, tipo, caiu assim, eu assustei um pouco. Mas enfim, vamos lá. Aí eu vou aplicar esse corretivo aqui na pálpebra. Pra ajudar a fazer a base das sombras e tal. Não que eu vá fazer uma sombra muito wow. Mas só pra fazer uma base aqui mesmo. E preparar a minha pálpebra. Então fica a dica aí pra você que, sei lá, é iniciante em maquiagem. Ou tem uma paleta de sombras que você acha que não é nada pigmentada. Às vezes é porque você não passa nada por baixo, sabe? Nenhum corretivo, nenhum primer, nenhum fixador. Então assim, corretivo pra mim é uma das melhores coisas. Pra ajudar a sombra a fixar mais e pigmentar mais. Agora eu vou usar o marrom tem que ter da Duda Fernandes. Deixa eu mostrar essa cor pra vocês. Sabe aquele marrom que a gente realmente tem que ter pra fazer um esfumado? Eu vou usar ele aqui porque eu quero fazer tipo um esfumado diagonal, assim. Tipo um delineado esfumado, sabe? Uma coisa bem prática, bem fácil de fazer. Então vou começar usando esse tom aqui que é um pouquinho mais claro. E um pincelzinho de esfumar. Gente, viram como foi tranquilo? Só fiz assim, ó, com a sombra e foi. Agora eu vou fazer do outro lado. Tipo, sempre não tenham medo de esfumar. Porque a primeira vez que você aplica fica meio marcado. Então você tem que ir esfumando. Vai esfumando, 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 esfumando até amanhã. Pronto. Agora eu vou pegar um papel pra demarcar aqui. Pra ir continuando esse esfumado. Eu poderia ter feito isso desde essa primeira sombra? Eu poderia, só que eu não pensei, né? Só que agora que a sombra é mais escura, é melhor fazer isso. Porque senão vai sujar muito. Por mais que a gente vai fazer a pele depois, né? É melhor evitar. E com o papel, o cartão, é bom que seja um papel mais durinho. Vai te ajudar a fazer um traço mais retinho, sabe? Vou usar essa cor aqui, que é uma sombra da Kiko Milano. Eu acho que a cor dela é 04. É um marrom bem bonito, que eu acho que vai dar super certo aqui. Eu vou usar um pincel, assim, mais firmezinho, mas que também dê pra esfumar. Uau! Gente, amei! Mas olhem que efeito bonito que fica. Aqui ficou meio tortinho, como vocês podem ver. Mas depois eu vou arrumar na hora de fazer a pele. Mas já ajudou bastante o papel pra eu ter mais ou menos um rumo, sabe? Pra fazer o esfumar. Pronto, gente. O olho aqui praticamente foi. Agora eu só vou voltar aqui com esse outro pincel, que a gente fez a outra sombra. E vou esfumando mais isso daqui pra dar um efeito mais bonito. Aí, a hora que eu for preparar a pele, eu vou cortar isso daqui assim, um pouco mais, sabe? Com corretivo, base, enfim. Mas o olho praticamente é isso. Vou pegar agora essa sombra cremosa, rose gold, da City Color. E aí eu vou aplicar mais no cantinho interno do olho. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. E vou puxando assim pra cá. Hum, curti, hein? Nossa, no vídeo quase não deu pra ver, mas pessoalmente tá com um brilhinho bem bonitinho. Vou pegar essa paletinha de iluminador da BH Cosmetics e vou aplicar aqui no cantinho interno esse iluminador aqui, ó. Por cima dessa sombra. Acho que essa sombra vai meio que fazer uma base e ajudar a fixar mais esse iluminador aqui também. Prontinho. Achei que ficou um brilhinho bem bonito, sabe? Deu um charminho a mais. Agora eu vou colar os cílios postiços. Vou usar esse aqui e a colinha da Duo. Esse é da marca Ardell. Ele não é nem pequeno, nem tão grande, sabe? Tem uns outros aqui, mas são muito escandalosos. Eu acho que esse daqui vai dar mais certo. Voltei com os cílios aplicados. E como vocês podem ver, ele não é muito grande. Eu achei o tamanho dele, assim, bem natural. Parece que passou muita máscara, sabe? Mas fica bem arrumadinho, né? Porque quando a gente passa a máscara, às vezes os cílios não ficam tão alinhadinhos. Então eu gostei. Achei que ficou um efeito bem natural. Então, gente, o olho basicamente é isso. Aí você pode, tipo, mudar a cor da sombra. Você pode usar um marrom mais escuro com um preto. Ou então usar uns tons de marrom mais claros ainda. Então agora eu já vou partir pra preparação da pele. Vou usar o primer facial da Rino D. Esse daqui é aquele de efeito mate, sabe? Eu sempre gosto de usar um assim. Ele promete disfarçar os poros e tudo mais. Então vamos lá. Bom, e agora eu espalho tudo isso com um pincelzinho assim. Nossa, o cheiro dele é muito bom. Amei. Vou borrifar essa aguinha aqui da Clean Color. Que na verdade é um fixador. Então vou aplicar aqui antes de fazer a pele. Antes de aplicar a base, né? Tomei um banho. Nossa, eu passei até que assim. Sério, eu tomei um banho. Realmente. Enquanto seca, eu vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa aqui daqui com Milano. Máscara efeito volume e definição. Parecendo até que é cabelo, né? Volume e definição. Ó, coisas que a gente ama. Gente, esse cílio fica mais bonitinho ainda depois que passa a máscara. Achei ele muito fofinho. E agora é a hora da base. E eu trago pra vocês um lançamento. Que é a nova base da, quem disse, Berenice. A nova base super matte. Pede sequinha por mais tempo. Eu ainda não usei. Eles me enviaram a cor 8, 9 e 10. Eu vou usar a cor 9. Que eu acho que vai dar certo. Se eu ver que não tá dando certo, eu tento fazer uma misturinha aqui. Mas eu vi algumas resenhas dela. E eu achei que ela parece ser muito boa. Então eu tô animada. Dizem que ela dura e gruda, assim, na pele, sabe? Tipo, a fixação dela parece ser incrível. Então estou muito empolgada pra ver. Eu acho que é essa cor mesmo, gente. Acho que não teve erro, não. Gente, ela é assim, muito seca mesmo. Vocês conseguem perceber que, tipo, ela já secou? Estou chocada. Eu amo, amo, amo base assim. Porque minha pele é oleosa. Mas se sua pele for muito seca, é claro que talvez não dê tão certo assim. Mas pra pele oleosa, dizem que essa base é muito boa. Pele mista a oleosa, né? Vou pegar um pincelzinho menor pra terminar de espalhar isso aqui. Ela é uma base, eu acho que de cobertura média. Mas ela é bem leve, assim, sabe? A hora que você vai aplicando, ela vai aderindo no rosto com muita facilidade. De um jeito muito natural. Não fica aquela cara muito, assim, artificial, sabe? Tipo, nossa, passei base. Não, ela vai ficando de um jeito bem natural. Eu acho que vocês conseguem reparar isso no vídeo. Entendeu? Tá vendo? Fica com um efeito bem bonito. E cobriu bastante. Porque como vocês viram, eu tava com espinha, tava com olheira. Lógico que não cobriu 100%, mas... Nossa, eu achei que já ajudou bastante. Curti. Agora é a hora do corretivo. Eu vou arriscar em um que eu nunca usei, mas espero que dê tudo certo. Que é este aqui. Também recebi daquele site Beauty Joint. É o... Dessa marca aqui, ó, gente. Ó. Enfim, é esse corretivo aqui. Ele é tipo uma caneta que você vai apertando aqui. E uma hora vai sair o produto. Será que eu tenho que segurar e esperar? Ou ficar, assim, por meia hora? Ah, tá chegando. Chegou o produto. Aí eu vou espalhar aqui, ó. Ai, que legal. Que diferente. Nossa, acho que foi até muito. Gente, o produto demora a chegar, mas chega de uma vez. Tipo, tá saindo muito produto daqui. Vou aplicar aqui assim também. Tá bom. Tá ótimo. Gente, juro que, tipo, ele sai muito de uma vez. Aquela hora que eu falei, tá chegando, tá chegando. Ele foi e chegou de uma vez, sabe? Acho que agora eu já saquei que ele é mais ou menos assim. Tá, agora eu vou espalhar esse corretivo usando esse pincelzinho aqui. Ah, aqui no cantinho, antes de espalhar tudo, eu vou vir com aquele pincelzinho menorzinho, língua de gato. E vou limpando essa parte aqui, ó. E finalizando esse delineado. Nossa, gostei demais. E é muito prática essa maquiagem. Sério, por que eu nunca fiz isso antes? Tipo, pega o papelzinho, bota ali, esfuma. Pronto, faz a pele muito, muito prática. Pronto, corretivo aplicado. Aparentemente eu gostei dele. Tomara que ele não craquele muito. Agora eu vou selar tudo isso com esse pó da Clean Color. Ele é um pó HD. E ele não é totalmente branco. Ele é meio, tipo, tom de pele, assim, sabe? Negócio meio rosado. Não sei explicar. Mas é daqueles pós... É tipo um tom de pêssego que ele puxa, sabe? Ele não é totalmente branco. Vou pegar esse pincelzinho rosa, que é a mais linda. E vou aplicando aqui em todo o rosto. Eu tava falando da base, que ela é muito mate e tal, que nem precisa de pó. Só que como eu quero que essa maquiagem dure muito, se eu não passar um pó, eu tenho medo da... Tipo, da maquiagem ficar oleosa, de não durar, sabe? Então eu não vou arriscar. Vou selar aqui com pó. Vou vir com um pincelzinho menor, só pra passar mais aqui assim, ó. Embaixo do olho. Selar bem aqui essas olheiras. E espalhar bastante também, pra não correr o risco de, tipo, sei lá, bater um flash e eu ficar muito branco. Agora é a hora do contorno do rosto. Ih, eu não sei o que que eu uso. Acho que eu vou dar uma misturada. Eu vou pegar um pouco desse bronzer da NYX, que ele é mais ou menos nesse tom aqui. Só que às vezes eu acho ele muito escuro. E vou pegar esse contorno aqui da Eudora. E às vezes eu acho ele muito claro. Então eu vou tentar dar uma misturada aqui nos dois. Olha, eu acho que eu vou ficar só com a Eudora, porque ele ficou bem mais natural. E como a maquiagem tá mais leve e tal, eu acho que vai ficar mais bonito isso aí. E esse pincel, gente, é maravilhoso. É da marca Beauty Creations. E ele é incrível pra aplicar contorno, porque ele é assim, ó, tipo, chanfrado. Então encaixa super bem na hora de esfumar. Nossa, ele é maravilhoso. Eu gosto de fazer o contorno do rosto, né? Nem pra, tipo, afinar o nariz. Mas, sério, fica muito estranho quando não contorna, porque fica muito branco. Então é sempre bom a gente devolver as sombras pro rosto, sabe? Então eu contorno mais pra devolver a sombra do nariz. Agora é a hora do blush. Vou pegar essa paletona gigantesca dessa marca Beauty Treats. Essa paleta, ela é incrível, gente. É a Deluxe Pro Palette. Eu já mostrei ela num vídeo aqui pra vocês. E ela tem várias sombras lindas. E tem blushes e contornos também. É... Vou usar esse tonzinho aqui, que eu acho ele muito bonito. E o blush eu gosto de aplicar aqui assim, ó. Pra dar um efeito mais natural, mais bronzeadinha. E pra iluminar, eu vou usar este iluminador lindíssimo da Milani. Olhem que cor linda, gente. É uma cor bem suave. Vamos ver se vai ser uma cor que vai realçar, né? Mas eu acho que sim. Gente, muito lindo! Vocês conseguem ver no vídeo? Olhem, ele fica... Tive que dar um zoom, um mega zoom aqui. Ele fica muito, tipo, sofisticado, sabe? Olhem que efeito bonito. Tô apaixonada. Ele, tipo, gruda na sua pele. Ele não fica com aquele efeito de, tipo, que ele vai sair dali. Eu não sei explicar. Mas ele fica um efeito mais natural, sabe? Como se fosse um iluminado natural, assim, da sua pele. Nem tanto, né? Lógico que... Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Olhem só que coisa linda, gente. Agora daqui deu pra ver melhor, né? O batom, eu tô, assim, nem em dúvida do que usar, sabe? Tô com vontade de passar uma cor, mas ao mesmo tempo... Tô em dúvida. Pera aí, gente. Vou me decidir e já volto. Uma hora depois... Vou aplicar este aqui. Gente, estou muito chique. Tô toda usando o Kiko Milano. Esse aqui da Kiko Milano, ele é a cor 09. Eu achei essa cor muito bonita. Não sei se vai ficar muito escuro. Tomara que não. Nossa, na hora que eu recebi, eu fiquei louca, louca, louca pra usar. Porque eu achei uma cor muito bonita. Agora eu decidi, gente, que eu vou aplicar uma sombra marrom aqui abaixo do olho, porque eu achei que tá muito branco, sabe? Então, vou pegar aquela mesma primeira sombra que eu usei e vou aplicar aqui. Agora eu vou aplicar a mesma máscara que eu apliquei aqui nos cílios superiores e nos cílios inferiores. E tá pronta a maquiagem, gente. Finalizei tudo aqui. O olho, passei o batom. E no final eu gostei muito de tudo. Eu achei que ficou uma maquiagem um pouco diferente das que eu tava acostumando fazer. Mas vocês viram que é muito fácil. Então eu espero que vocês se inspirem. E como eu disse, vocês podem trocar as cores das sombras, a cor do batom. Eu acho que qualquer batom dá certo aqui. Um gloss, um batom vermelho, um marrom, enfim, qualquer cor, vai combinar aqui. Que é uma make muito coringa, que dá certo pra qualquer ocasião. Então eu espero que vocês gostem das dicas, que vocês se inspirem. E é isso. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Tchau!